Olá pessoal, eu José Rones do canal Sou da Roça e Lu, hoje vou mostrar aqui um trabalho feito pelas ASBs aqui da escola onde meu filho estuda, onde eu também trabalho né pessoal se vejam só que maravilhoso que ficou esse canteiro aqui que as ASBs fizeram durante essa pandemia olha só como é que ficou bem feito, elas utilizaram telhas né, olha só fizeram um canteiro muito bonito aqui utilizando telhas que sobraram tinha uma obra que fizeram aqui na escola, olha só pessoal e fizeram esse canteiro aqui para essa bananeira, bananeira ornamental também conhecida como banana leque, bananeira leque né pessoal quando grande fica muito bonita a bananeira aqui elas plantaram uma plantinha e fizeram olha só de novo, que lindo pessoal, são duas bananeiras e dois canteiros né feito com telhas, essas telhas de cerâmica aqui aí olha só pessoal, que linda que está essa bananeira muito bem cuidada aqui pelas nossas ASBs da nossa escola por sinal a nossa escola está muito bem cuidada não só agora com essa pandemia que a escola está fechada mas todo o período né os meninos também cuidam bastante da escola a escola nossa é muito bem conservada tanto por servidores quanto alunos e pais todo mundo entra nessa onda de deixar nossa escola linda né olha só que top que ficou esses dois canteiros que elas fizeram aqui elas fizeram um mini jardim aqui ó pessoal, olha só que lindo que ficou com partes de pneu elas fizeram um desenho de uma flor ao chão, plantou gramas e essas espadas aqui né essas plantas olha só como ficou massa aqui no centro elas colocaram esses pneus inteiros e plantaram dentro do interior do pneu aqui mais algumas plantas olha aqui como ficou bonito esse canteiro pessoal olha que top uma ótima ideia aí para vocês que tem fazenda jardins, quintais em fazenda para estar fazendo tudo nos seus jardins também nas cidades, praças, olha só ficou muito top muito bem feito o que as meninas fizeram aqui são de parabéns aqui elas fizeram com pedras aqui elas fizeram com pedras olha só plantou uma plantinha aqui fizeram um canteirinho aqui com pedras e pintaram de branco olha só que lindo que ficou olha só pessoal que massa que ficou top, 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 olha só outro canteirinho aqui né pessoal olha só colocaram pedras e pintaram e plantou essa palmeirinha aqui eu não sei o nome aqui de novo olha só como que tá lindo estudo aqui eu estudei aqui eu trabalho aqui meus filhos estudam nossa Gisele ele é meu jardim é nosso tá bonito não tá? tá eu vou fazer uns videozinhos eu vou pôr no canal meu lá vou usar com a minha escola aqui daqui a pouco aqui eu tô dialogando com uma das serviçais né pessoal que tava brincando comigo tá caprichou viu olha só pessoal olha só pessoal como tá bem cuidado aí é sempre assim lá o fundo das bananeiras lá mais no fundo tem uma barriguda toda florida que fica ao lado da quadra que eu vou tá indo lá mostrar pra vocês no final do vídeo tá lindo e tá cheio de árvores aqui outra outra canteirinha olha só pessoal com pedras pintadas de branco olha só como que tá bonito fizeram uma flor no chão com pedras pintadas de branco aqui um painel que nós temos aqui no nosso refeitório aqui pessoal olha só que show esse pé de temperão olha só olha só ele está suspenso vou mostrar pra vocês aqui agora olha só olha o tamanho desse pé de temperão olha só hortelã pimenta como é chamado em algumas regiões ele está suspenso em um carrinho de mão olha só o tamanho pessoal isso plantado em um carrinho de mão então aqui temos um canteiro que elas estão fazendo agora né aqui utilizaram canos canos velhos que não são mais usados aqui também e alguns blocos que não são mais usados plantado aqui uma cebolinha olha o capricho dela top 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 aqui mais alguns temperões mais cebolinha e aqui a rampa que dá certo a quadra onde eu trabalho né pessoal olha só tem alguns algumas plantinhas plantadas aqui eu trabalho aqui nesse local nessa quadra aqui né e atrás da quadra aqui como eu estava mostrando para vocês no início dos vídeos tem um pé de barriguda que está lindo né pessoal vou mostrar para vocês aqui olha só pessoal que lindo olha como que tem pássaros em cima dessa árvore são duas árvores olha só como que os pássaros estão alegres cantando sobre ela essa barriguda dentro da nossa escola aqui do terreno da nossa escola né pessoal olha só que lindo espero que vocês tenham gostado que curtam que compartilhem que se inscreva no canal sou da roça e lou e que ative o sininho das notificações para estar recebendo notificações dos próximos vídeos curtam curtam de verdade pessoal para estar fortalecendo o canal sou da roça e lou obrigado e fiquem todos com Deus